Minhas gostosas! Estava aqui, ó, fazendo faxina na minha venteadeira. Sério, eu tomei banho, gravei lá pro Instagram, mostrei um recebidinho. Se você não me segue no Instagram, amiguinha, amiga sua louca, me segue lá, tá? Que lá eu posto conteúdo todos os dias pra vocês. Tava aqui, ó, tirando coisa que já acabou, lixinho e tal. Bom dar uma limpadinha, né, assim. E já vou preparar meu almoço. Hoje, o cardápio de hoje fica em aberto, né? Que eu falei pra vocês que daí eu sempre vejo o que eu vou fazer no dia com as meninas e coisa e tal e tal e coisa. Daí decidimos fazer panqueca. Então hoje o nosso almoço é panqueca, gente. Aí eu vou preparar nosso almoço, tá? Nosso almocinho de domingo. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês não acreditam. Eu estou me alimentando junto com as meninas, apesar da gente comer arroz, feijão e tal. Muito mais saudável de quando a gente comia antes, assim. Porque dá aquela preguicinha de, às vezes, de pensar, de fazer as coisas. Então o pronto era muito mais fácil, né? Agora não, agora eu estou cozinhando. E outra coisa que eu quero responder pra vocês é que vocês me perguntaram muito como que a Miria come tão bem. Porque a Miria come muito bem. Então, a Miria, gente, é uma criança que eu falo que ela é diferenciada. Porque ela não gosta de coisas muito doces. Ela troca. Tipo assim, se você oferecer pra ela chocolate e oferecer frutas, ela pega a fruta. E come a fruta. Ela não come o doce. E chocolate, às vezes, ela come umzinho, um pedacinho. Ela não é de comer besteira. Tipo assim, salgadinho industrializado. Ela não é uma criança louca por salgadinho. Ela, tipo... Às vezes, quando eu compro, ela não quer comer. Eu compro mais essas coisas, besteirinha, porque a Isabela gosta. Tá? A Isabela adora. Agora, a Miria não come tanto assim. Eu não sei, gente. Acho que é porque desde pequena, eu... Quando eu vou introduzir a alimentação delas, né? Isso é uma dica pras mamães agora, de primeira viagem. Eu sempre fazia tudo que fosse o mais natural possível. Eu sempre oferecia o natural, sabe? O suquinho da fruta, um docinho feito da fruta. Eu tinha todo esse cuidado quando elas eram pequenas. Então, eu não oferecia industrializado pra elas. Então, eu acho que foi um hábito. Depois que já estão na escola, que já estão comendo, que já... Aí, eu não tinha o que fazer. Mas, eu nunca fui de ficar oferecendo quando é criança pequena, sabe? Que tem mãe que coloca refrigerante numa madeira pra dar pro filho. Tipo assim, igual a Pietra, por exemplo. Ela não usa uma madeira nem chupeta. A Nicole, a Isabela, a Miria, eu não usei nenhuma madeira nem chupeta. Pra elas. Mamadeira, eu não sei se a Isabela, se a Miria... Não, a mamãe tem todas no peito, sabe? Até dois anos. Então, eu acho que... É isso. Às vezes, tem mães que me perguntam aqui. Pra me falar um pouco sobre isso. E eu nunca falo. Mas, caso vocês quiserem que eu converse mais sobre essa parte, né? Dar dicas pra vocês que é mamãe de primeira viagem. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo. Falando um pouquinho sobre a amamentação. Porque eu amamentei todas no peito. A Pamela foi menos tempo. Porque eu estudava e eu era muito nova. E não tinha apoio, assim, pra amamentar, né? Não tinha apoio e... Sabe? Porque você tem que ter um apoio, sabe? Porque nos primeiros momentos da amamentação, nos primeiros dias, né? É muito sofrido e dolorido. Então, você tem que ter uma consciência que você quer amamentar o seu filho. Você quer amamentar o seu filho. Então, quando você quer muito aquilo, você consegue. E das meninas, eu amamentei todas até dois anos de idade. Então, com isso você evita, né? Da doce. A criança mesmo rejeita. E a Miriam é assim, gente. Ela ama frutas. Não pode faltar frutas aqui em casa. Sabe? Ela ama essas coisas. Ela não é muito de doce. Esses danone muito doce. Com muito açúcar. Com muita... Ela não toma. Tá? Então, assim... E come. Gosta de almoçar. Gosta de jantar. Come de tudo. Carne, um pouquinho menos. Porque ela não gosta. Mas o restante come bem. E... Biscoito recheado é uma coisa que ela não gosta. Entendeu? Biscoito recheado. Essas coisas assim. Ela não curte muito. Agora... Pãozinho. Frutas. Gelatina. Ela ama gelatina. Suco de fruta. Ela não toma Coca-Cola. Ela não toma refrigerante. A Miriam não gosta de Coca-Cola. O único refrigerante que ela toma... Ou é suquita. De uva. Ou de outra coisa. Ou... Guaraná. Vou começar a fazer minha carne moída, tá? Aí aqui, ó. Já coloquei um pouquinho de azeite pra esquentar. Vou colocar pra começar a fritar meu alho picadinho. O almoço de hoje, como eu falei pra vocês, é panqueca, tá? Vou mostrar o jeito que eu faço, tá, gente? Vou deixar fritar aqui meu alho. Aqui eu já fiz o meu temperinho de cebola. Só tem cebola aqui, tá? Minha carne moída tá aqui. Tomate. E eu tenho temperinhos ali pra poder fazer e temperar a minha carne. E eu tenho temperinhos ali pra poder fazer e temperar a minha carne. E eu tenho temperinhos ali pra poder fazer e temperar a minha carne. Eu sei que alguém vai me perguntar da onde é essa panela. Essa panela eu tenho há muito tempo. Foi minha sobrinha, Ana Lídia, que me deu, tá? É uma panela maravilhosa de vidro. Então, assim, eu não comprei, não sei onde vende. Mas eu amo essa panela. Eu tenho ela há muito tempo. Foi presente da minha sobrinha, tá, gente? Mas eu sei que toda vez que eu uso ela, alguém vem perguntar da onde que é essa panela. Ela é maravilhosa. Tem a tampa aqui, ó. Maravilhosa mesmo, essa panela. Eu amo essa panela. Gente, ó. Coloquei o tomate. Agora eu vou colocar umas duas colheres, assim, ó, de requeijão, tá? Esse aqui, ó. Adoro esse requeijão aqui, posto de caldo. Ele é muito gostoso, ó. Vou colocar duas colheres generosas. Eu quero aquele recheio mais cremosinho, que tenha um gostinho de queijo. Como eu não vou colocar queijo, porque eu não tenho por cima, eu coloco pra dar aquela textura gostosa de queijinho, sabe? Um gostinho, assim, que eu acho que fica uma delícia. Se fazer frango também, assim, fica muito gostoso, gente. Gente, eu vou preparar meu molho, tá? Coloquei aqui cebola e alho pra fritar. Vou fazer um molho vermelho mesmo. Eu ia fazer molho branco, mas as meninas não gostam muito de molho branco. Então eu vou fazer um molhinho vermelho mesmo, tradicional, tá? Pra colocar na nossa panqueca. Pra ficar uma delícia. Então aqui primeiro eu tô fritando os temperos. Gente, ó. Molhinho aqui, fervendo. Já temperei tudo certinho, tá? Vou deixar cozinhando um pouquinho aqui. O recheio, ó. Tá esfriando, vai ficando bem consistente. Bem gostosinho na hora de rechear a minha panqueca. E agora eu vou fazer a minha massa de panqueca pra vocês, tá bom? Gente, vamos começar a fazer aqui a minha panqueca, tá? E aqui a gente vai precisar. 500 ml de leite. Vou colocar aqui, ó. 500 ml. Aí eu vou quebrar dois ovos. Que a gente vai usar dois ovos. Então eu quebro aqui pra... Pra ver se não tá podre, né, amores? Ó. Dois ovos. Vamos usar duas xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Então aqui, ó. Opa! Fazendo caca, gente. Mexer com farinha, né? Ó. Eu vou colocar uma primeiro, tá, amores? Aí eu vou deixar outra aqui já... Cheia. A gente usa um empregadorzinho assim, né? Porque aqui é humildade. Três. Quatro. Quatro colheres de sopa de óleo. Tá sal, mas eu vou colocar esse temperinho aqui, que ele é salgadinho, tá? Então eu vou colocar uma colherzinha. Vou colocar mais um pouquinho. Porque daí a massa fica temperadinha, fica uma delícia. Agora a gente vai bater. Precisa de uma frigideira redonda. Margarina pra você untar. Você unta. Margarina pra você untar. Margarina pra vocêlist. Margarina pra você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o bolo que a Nicole fez de chocolate. Agora eu vou fazer uma cobertura pra ele. Que era pra ter feito esse bolo ontem, na verdade, pra visita. Mas eu tava tão cansada ontem, gente. Tão cansada. Aí eu falei, ah, não, gente. Eu não vou fazer não. Aí, né? Serviu o café com o que tinha. E hoje eu fiz esse bolo porque a Isabela ficou no meu ouvido, né? Mãe, o bolo, e o bolo. A minha formiguinha. Hum, que delícia. Vamos almoçar agora. Deve estar uma delícia essa panqueca. Eu vou comer, depois eu vou lá pra casa da minha irmã. Tá gostoso, Mi? Gente, acabei de almoçar. Aí eu vou ver minha irmã. Minha irmã Suzy. Que é como se fosse minha segunda mãe. A minha irmã que cuidou dos meus pais até quando eles... No último dia de vida deles, minha irmã tava ali cuidando. Eu tenho um carinho e uma gratidão enorme por ela. Minha irmã Suzy. Uma das minhas... Eu sou a mais nova dos irmãos, de todos. Dos dez. Somos em dez. Só que essa minha irmã Suzy, ela me criou também. E ela ajudou a criar minha filha, a Pamela. Gente, tô aqui na casa da minha irmã. Aí a Nicole deu pra ela essas rosas aqui, ó. Essas rosinhas. E chocolate. E a casa da minha irmã é tudo rosinha, gente. Gente, linda! Olha que coisa mais bonita da vovó. É vídeo? Fala. Fala assim. Oi, meninas. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Agnes. Meu nome é Agnes. E essa é... Fala que eu sou sua vovó. Essa é minha vovó. Dá beijo. Oi. Parece que fala o seu nome. Meu nome é Agnes. Tava com saudade da vovó? Sim. Eu também tava com saudade. Que bonitinho. Olha o quarto da minha irmã. Que fofura. Tudo rosa. Com várias coisas. Ó, a cabeceira de cama que vocês me perguntam. Eu dei pra ela. Os quadrinhos. Rosinha. Ai, que fofo. Amei. Gente, linda. Meu Deus. Ó, já tirei até a roupa. Ai, eu tô tão cansada. Ai, comi tanto bolo. Eu como, depois eu fico pensando arrependida. Porque eu penso assim. Puxa, amarei a semana inteirinha. Ai, comi bolo. O bolo que eu fiz antes de sair. Que a Nicole fez. Eu fiz brigadeiro. Coloquei por cima. Comi. Que nem uma louca agora. E depois eu fico arrependida. Porque falar, ai, comi tanto bolo. Meu nome me deu uma plantinha. Me deu um monte de roupa de academia. Pra mim e pras meninas usarem. Suzy, te amo, viu? Obrigada. Me deu uma roupa linda, babado. Eu fiquei muito feliz. Com a calça preta. Eu amei essa calça, viu, Suzy? Quando eu usar, eu mostro pra vocês. Eu vou fazer isso.